Após uma queda de mais de 30% nos preços, as criptomoedas finalmente estão recuperando e alguns subindo mais de 40% ao longo das últimas 24 horas. Será que é a recuperação de fato? Será que o mercado cripto vai explodir para cima e o Bitcoin bateu 100 mil dólares? Ou essa subida é apenas um respiro para a nova grande queda no mercado? Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista do mercado de criptoativos desde 2016 e no vídeo de hoje nós vamos entender o cenário atual e saber o que é melhor tomar de decisão nesse momento para quem é de curto, médio e longo prazo nos investimentos. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho das notificações para que você não perde nenhum dos nossos vídeos aqui no canal. Então quer saber o que esperar do mercado cripto a partir desse momento? Bora para o vídeo de hoje! Pronto pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin que vem fazendo uma recuperação absurda desde aí desses dias de queda, o mercado vem subindo agora, só hoje mais de 10%, então é uma alta bem relevante e isso pode levar o Bitcoin a ter uma alta ainda maior e subir ainda mais, está recuperando realmente. Mas é importante ficar atento aqui pessoal, se esse candle de alta vai se manter ao longo do dia ou se isso aqui é fogo de palha, se isso aqui vai trazer todo o mercado de volta para baixo depois do mercado ter caído 30%, está recuperando agora. Então vale a pena ficar atento se nós teremos ao longo dos próximos dias o mercado voltando. Se o mercado voltar e perder o suporte dos 48 mil, 50 mil dólares, o alvo desse movimento seria lá nos 40 mil. Então se você está comprado no Bitcoin nesse momento para curto prazo, para curto prazo, mais uma vez enfatizando curto prazo, ou seja, para os próximos dias, você tem que tomar cuidado, ficar atento porque pode acontecer uma queda, uma nova queda até os 40 mil. Eu acredito que essa possibilidade é pequena diante desse movimento forte de alta agora, tá? Então eu acredito que o mercado vai recuperar, mas tem que observar o que é que vai acontecer nos próximos dias do Bitcoin, tá? Se ele fizer isso aqui, ó, fez essa pernadinha para baixo, voltar a subir superando o topo, isso será um ótimo sinal de reversão de tendência no curto prazo. Por isso pode buscar novos patamares, 60 mil, 70 mil dólares, etc. Olhando para as altcoins nesse momento, como por exemplo, a criptomoeda One, tá? A Harmony, inclusive essa queda foi uma grande oportunidade de comprar a moeda Harmony pra fazer Farms, pra participar das DeFi's e agora ela tá subindo 40% só no dia de hoje. Então é um ótimo sinal, se você comprou o Harmony na queda dos últimos dias, pra na média e longo prazo, não faz sentido nenhum sair dela, tem potencial pra continuar valorizando e bater patamares muito maiores, tá? Eu acredito que ela tem potencial pra valer um dólar em algum momento, tá? Mas o próximo alvo dela é os 30 centavos, ok? Puxando essa pernada aqui, alvo da Harmony, 30 centavos. Então vale ficar atento. Operações de curto prazo, nos próximos dias, eu particularmente já estaria encerrando, já venderia parte das posições e botaria o lucro no bolso. Operações de médio e longo prazo, estamos no momento ímpar, no melhor momento dos últimos meses para entrar nas criptomoedas. Se você não entrou na última queda, toma mais cuidado, porque agora o mercado fez uma puxadinha, espera ele fazer uma nova correção, mas se você entrou na última queda do mercado, entrou nos últimos dias, esse é um momento muito importante e que com certeza você deve estar lucrando agora e as moedas não subiram tudo que tinha que subir, ainda tem muito potencial no médio e longo prazo e muitas ainda podem subir 100%, 200%, tá? Então não faz sentido você encerrar suas posições completamente se elas são posições de médio e longo prazo. Nesse momento, o volume de compra no Bitcoin, apesar desse candle de alta forte, não está tão grande em relação aos volumes de compra dos últimos dias, tá? Então, meio que esse candle de agora é esse voluminho de compra aqui, um volume muito pequeno. Para que o Bitcoin tenha, de fato, um grande volume de compra, algo relevante, ele teria que superar esse topo aqui anterior no OBV, tá? Estamos longe disso por enquanto, então é importante tomar cuidado caso você vá fazer operações de curto prazo, tá? Ou seja, para no máximo alguns dias, operações de trading, você tem que tomar muito cuidado, pois você pode tomar uma grande correção. Ou seja, você pode perder uns 20%, 30% em alguns dias investindo em criptomoedas porque você está entrando com o objetivo de curto prazo, você está entrando num momento que tem certas dúvidas, que possui um volume baixo, então você pode acabar perdendo dinheiro, tá? Operações de curto prazo, tem que tomar cuidado nesse momento. Operações de médio e longo prazo, estamos num ótimo momento para fazer entradas e complementar a sua carteira, fazer os primeiros aportes ou fazer um rebalanceamento. Nesse momento, por exemplo, se você tinha a moeda Harmony que subiu 40% e a sua moeda Harmony está apresentando muito na sua carteira, você pode vender um pouquinho para comprar de outras que não subiram tanto, como, por exemplo, a BNB quase não subiu, subiu muito pouco ao longo das últimas 24 horas. Então você tem que fazer esse balanceamento, tem que fazer essa troca de moedas que subiram muito para moedas que não subiram tanto, para você embolsar parte dos lucros sem vender completamente as suas posições. Beleza? Então nesse momento, o que é que eu estou aguardando? Curto prazo, muita atenção, cuidado, é um momento para você ter cautela, esperar o mercado, depois dessa alta que ele teve agora, fazer uma correçãozinha para você pensar nas entradas. Médio prazo, qual que é a estratégia? Manter as moedas na carteira, não faz sentido vender agora. Estamos ainda no início de uma possível nova alta, tá? Então é o momento de manter as moedas na carteira e só vender aquelas criptomoedas que estejam pesando muito para a sua carteira, representando um grande percentual da sua carteira. Beleza? E longo prazo é um momento excelente para você fazer o seu aporte mensal, porque o mercado está em um momento de queda, tá? E lembrando, aquelas moedas que subiram 40%, já foi, não tem jeito. Se você não entrou, perdeu a oportunidade. Agora essas que não subiram tanto, como por exemplo, a EOS, que está em um ponto de correção muito bom, se você quer ter EOS para o médio e longo prazo, esse é um momento interessante para a compra, tá? Você tem que observar nos cenários de médio, curto e longo prazo. Qual é o seu objetivo? É de curto? Tem que pensar com cautela. É de médio? Tem que buscar aquelas que não subiram tanto ainda. É de longo? Busca fazer o seu aporte mensal. Normalmente, fica tranquilo, estamos num momento ainda distante de uma possível grande reversão no mercado, ainda distante de uma queda de 80% do Bitcoin, por exemplo. Beleza? E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Mas e você, comprou criptomoedas nessa última queda? Ou está esperando o mercado tentar recuperar para fazer uma compra? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time. Tchau. 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 Tchau.